Hummm, Superman bissexual. O novo super-homem revelará ao público ser bissexual e chocou, gerou polêmica não só no Brasil e nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Quer saber tudo? Então curte, comenda, compartilha, se inscreve no canal, bloco social começando. Pois, gente, o Superman ou super-homem já fez quase tudo. Ele salvou o mundo algumas vezes, morreu, voltou à vida, se equivocou com morros em Muhammad Ali e enfrentou supremacistas brancos. Muita gente já curtiu, aliás, milhões ou bilhões de pessoas curtiram as aventuras do Superman no cinema, nos quadrinhos, nos desenhos animados e há 80 anos ele sempre foi apaixonado pela jornalista Louise Lane. Mas agora a DC Comics resolveu que Superman, super-homem deve sim sair do armário e se assumir bissexual. Na nova revistinha, ninguém sabe se ainda no próximo filme ele vai se apaixonar por um jornalista, o Jay Nakamura, que vai trabalhar na mesma empresa que ele, usa óculos, cabelo cor chiclete. Muita gente tá achando que o Superman vai influenciar muitas crianças, amantes do desenho, amantes do cinema e outras pessoas pelo mundo. Como assim? É uma figura realmente mundial, não só americana, que tá saindo do armário, tá se assumindo bissexual. E a pergunta é pra você, será que o Superman vai influenciar crianças e pessoas a também se assumirem bissexuais e saírem do armário? Curte, comenta, manda sua mensagem. Não esquece, é polêmico, bloco social. Tchau, tchau.